Fiscais da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, interditaram ontem esta empresa de turismo, localizada na rua Passo Fundo, no bairro São Mateus, pelo transporte irregular de passageiros. Constatamos que eles estavam fazendo a oferta vendendo um serviço clandestino, que é aquele serviço de transporte de passageiros remunerados sem autorização da ANTT. Aí por conta disso a gente interditou o estabelecimento e fizemos os autos referentes ao transporte clandestino. O proprietário, que não estava no local, foi autuado e deve apresentar documentações e cumprir exigências para que o empreendimento se torne legal. A partir de agora o estabelecimento foi interditado, ele vai ficar interditado. O responsável pelo estabelecimento foi autuado. Ele vai ter que ir lá na sede da unidade regional da ANTT, que abrange essa região, que é a unidade regional centro-norte, a qual a gente pertence. E lá ele vai ter que apresentar uma série de documentações para conseguir fazer a desinterdição do estabelecimento. A ação faz parte da intensificação da fiscalização na região. O fiscal recomendou também à população que evitem o transporte irregular e frisou quais as características habituais de veículos que não têm autorização para viajar com passageiros. Eu queria pedir à população de Sorriso, à população aqui da região, que evitem utilizar esse tipo de transporte. É um transporte irregular. Normalmente são feitos, ele é realizado por empresas que possuem veículos sem quaisquer condições de segurança. Veículos muitas vezes transportam drogas. A gente tem indícios aí pela nossa experiência, pelos nossos trabalhos. A gente já encontrava em vários momentos veículos com transporte de drogas, associado ao transporte ilegal de produtos, produtos perigosos, até ao tráfico de pessoas. E são veículos que, via de regra, apresentam uma série de problemas de segurança. São veículos que rodam a margem da legislação. Eles não passam em uma fiscalização de rotina como os veículos das empresas regulares, autorizadas pela NTT a fazer o percurso, que nos principais terminais rodoviários do Brasil, a gente tem fiscais lotados lá. Esses veículos estão sendo permanentemente fiscalizados. A gente faz a fiscalização permanentemente na garagem das empresas para certificar de que esses veículos estejam em condições adequadas de segurança para resguardar a vida dos usuários.